Para tudo! Chama as amigas e vim pro Black Friday Postals. Modo online com preços imbatíveis e descontos de verdade. Não deixe de aproveitar as milhares de ofertas. As peças mais desejadas estão com até 80% de desconto. Acesse www.postals.com.br ou comprem pelo nosso aplicativo. Ah, e além do ótimo atendimento, segurança e agilidade, a entrega é grátis nas compras acima de 69 reais. Black Friday Postals. Clique, nos faça uma visita e surpreenda-se!